Só em Porto Alegre, são mais de 17 unidades de reciclagem. Cada uma delas possui entre 30 e 40 trabalhadores que tiram do lixo sua sobrevivência. Jorge Aguiar, fotógrafo há 40 anos, desenvolve projetos de inclusão social por meio da fotografia. Na mostra, ele registra ao longo de 7 anos o cotidiano de um aterro sanitário. Entre os destaques da exposição estão 19 crachás e 17 fotografias de recicladores de lixo. Muitos desses não possuem sequer documento de identidade e revelam uma importante parcela de trabalhadores brasileiros que convivem com a discriminação. A sociedade fecha os olhos. A sociedade não quer saber quem é o catador, o que vai fazer com o lixo, qual o destino que ele tem. Mas o lixo gera o luxo. E esse luxo, abre-se, parênteses, é dinheiro, é renda, é sustento de família. Fecha o parênteses. Dulce já acompanhava outros trabalhos de Jorge Aguiar e diz sempre admirar os temas escolhidos pelo fotógrafo. Eu gostei muito da exposição. Tem algumas fotos que me chamaram mais atenção, que realmente é a realidade desse pessoal. E são bem tocantes, principalmente aquela foto da criança com cachorro, que mais me chamou a atenção. E eu acho que ele sempre escolhe temas que são importantes, que pouca gente enxerga. A mostra termina dia 31 de maio. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, no Solar dos Câmaras, da Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.